É o Eclesiastes da vida real, Eclesiastes diz, pra toda ação corresponde uma reação, pra cada ação corresponde uma reação, por isso não brinque de esmurrar a vida, porque a existência golpeia de volta, não se esqueça jamais disto, no mundo real é assim, e o Eclesiastes diz, não fantasie, olhe como o mundo é real, e não esqueça, pra cada ação lhe voltará uma reação, este é o Eclesiastes na vida real, pra mim e pra você, aprenda a lição, porque senão a lição mata você, entendeu meu irmão? Aprenda a lição, porque senão a lição mata você, é simples assim, lição não aprendida se torna homicida, não aprenda a lição e a lição te devorará, de um modo ou de outro. É o que endurece a serviço. É, o que endurece a serviço, ou o que endurece a burrice. Burrice. A burrice mesmo. Aprenda a lição, porque lição aprendida preserva a vida. Lição não aprendida se nos transforma num princípio homicida, vai liquidar com a gente, porque as leis da vida são implacáveis. Basta a gente saber disso. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Caio. Tudo em paz? Vamos cantar com essa lição aí. É, né? É, começar o dia já pegando essa manha. Uhum. É bom, hein? É, é simples, é óbvio, mas a gente vive se esquecendo disso o tempo todo. É isso, a gente vive se esquecendo. Se esquecendo. Quando tá tudo bem, você começa a esquecer essas coisas. Esquecer, a gente começa a lembrar do que tem que ser lembrado quando já tá, em geral, apanhando muito. Porque quando tá tudo andando no fluxo... Tudo bonitinho. ...que nos agrada, a gente vai ficando esquecidíssimo. A gente vai se esquecendo. Do que é que nos levou até ali, do que é que a gente teve que atravessar pra chegar naquele lugar de paz. Aí só porque chegou num lugar de mais tranquilidade, começa a afrouxar e a trazer todos os algozes do passado pra se transformarem, de novo, nos maltratadores da tua existência no presente. Então, nós somos tão cíclicos, como eu sou cíclico, eu tenho que toda hora dizer... Você já viu esse filme antes? É verdade. Você já viu esse filme antes? É verdade. Você já foi protagonista, já sofreu, você já foi de herói a encarcerado nesse filme antes. Não brinque disso. Olha só. Não existe outro final. Não existe outro desfecho. O desfecho é sempre o mesmo. Você ainda não aprendeu? Aí eu tenho que dar razão a Deus. Pra que a minha vida seja vida e não um experimento de angústia torturante. Isso é um traço da nossa alma, né, cara? Da nossa pecaminosidade, da nossa idiotice, da nossa irracionalidade, da... Supremacia do desejo sobre a consciência. Quando o desejo vai crescendo em supremacia, a consciência vai perdendo o seu dizer, o seu poder e o seu executar na gente. Aí fica só a compulsão. A compulsão vence a consciência. E aí, o próximo passo é o experimento que abrirá a porta pra calamidade. É só uma questão de tempo. Vem me ver, o canal é você. Vem me ver, o canal é você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto